e agora agora você tá de consultor o pessoal lado do filme do rixo não José Padilha comprou os direitos da tua tese né e basicamente vai ter uma história do jiu-jitsu com o rixo e o personagem principal ali e outra coisa dando esse gancho mesmo né no mundo do jiu-jitsu do jiu-jitsu mundo após 93 mas o rixo foi aparecer para o cenário acho que 94 no Japão Open o rixo tava numa curva de idade já de de auge para o fim né tava pensando isso agora pessoal tem que entender isso porque pessoal meu canal tem muito muito material do rixo e tem muita crítica é porque o rixo não isso não tô com aquele o cara quando o jiu-jitsu apareceu ele ainda pegou um pedaço porque o auge do atleta sei lá 25 anos é 28 e olha lá e ele já ele tinha um pouco mais que isso eu acho né o que que você pode falar sobre isso para nós exatamente o que eu falei no rolo do caso você pega o rixo né que foi um um cara um é um cara né tá aí né é um virtuoso do jiu-jitsu certo nós vamos falar no passado e o carlson também mas o rixo não tá aí ainda é e eles jogaram alguns anos para frente ele fosse mais dez anos mais novo eu tô todo respeito ao Royce é sim sinto muito mas se botasse o rixo nos UFC né e ele é e 10 15 anos mais novo cara ele ia ter uma carreira muito uma carreira de destaque ia ser ele teria uma outra proporção que as pessoas têm memória curta né Sandro e o padre então os pessoal mais novo já começaram a falar o rixo são dinossauros né eu sei como é que é isso o cara acha que 5 10 anos para atrás já é história né então hoje em dia estamos na era do imediato né então qualquer coisa que passou de a gente tem 5 anos já tá muito gente muito mais nova que o rixo já considera o velho esse cara quem é esse cara né então de certa maneira eu acho que o filme do zé padilha vai resgatar muito isso sabe seja lá o tratamento que ele der a gente sabe que filme tá gente não é documentário não é documentário sobre a vida do rixo mas só o pessoal que tá ouvindo é esse filme que a gente tá falando tanto do zé padilha o zé padilha não sei se já comentaram mas é o mesmo cara que fez o filme tropa de elite então é um diretor altamente reconhecido né hoje mundialmente reconhecido né e esse projeto até onde a gente né tem falado com o tufi é existe a a possibilidade de estar sendo veiculado na netflix né então a gente gente tá falando realmente é de um de um projeto é de de altíssimo nível né seria antigamente na década de 90 vamos falar de vallewood né hoje em novo vallewood é o netflix né então sim com orçamento milionário né então assim vai ser realmente eu acredito que esse filme vai elevar o patamar do jiu-jitsu para outro nível né no meu né na minha análise é hoje eu acredito que após esse né essa produção a gente não sabe ainda exatamente quando vai vir mas enfim tem algumas algumas ideias tem alguma ideia mas depois que esse projeto ver à tona é possivelmente você vai andar na rua hoje o vídeo vai ter é quase que uma a mesma a mesma popularidade um futebol né quer dizer vai ser um assunto não é só mais para ficcionado né não vai ser exatamente jornada olha fábio e sangue aí o pessoal que tá assistindo uma das coisas que mais me incomodava sobre essa coisa de filme de judíos era baixa qualidade dos filmes é isso as porcarias que se fez durante tantos anos sobre o jiu-jitsu né então pegava um tema maravilhoso uma coisa mal na porcaria virava uma uma chanchada né que os caras faziam inclusive eu conversei com o zé eu sou um parênteses aqui eu conheci o zé hoje somos amigos inclusive é vim a conhecer o zé no rio de janeiro ainda morava no jardim botânico e já comentava começando tropa essas coisas todas e nós temos um amigo em comum que nos apresentou eu quero ressaltar isso é o denis d'arzi faixa preta do chico mansur que hoje tá até uma academia em boca raton eu e o denis d'arzi somos amigos de praticamente quase infância da tijuca crescemos juntos só que eu treinando jogou com meu pai ele treinando com o francisco mansur né na quioto mas somos amigos desde então o zé conheciam estudou junto com o zé padilha na faculdade tal tem uma ligação muito forte com a família do zé padilha e nos apresentou e nós ficamos amigos conhecendo o rio de janeiro depois o zé foi a toronto quando o zé foi filmar o primeiro filme fora do brasil que era o robocop a continuação do robocop foi aí que o zé ficou mais conhecido internacionalmente inclusive pela quando ele fez quando ele dirigiu robocop nós encontramos em toronto estava terminando a minha tese aí ele falou eu tô com a ideia ele conheceu o rickson se apaixonou pelo juizito o juizito realmente apaixona as pessoas você se torna aficionado né daquilo ali e ele falou eu tenho que fazer um filme eu falei eu falei você é o cara você é o cara com essas porcarias que eles fazem aí cara não dá estamos fazendo um filme vocês estão falando do padilha como tropa de elite né já fez o narcos já fez aqui o robocop ônibus 174 na verdade que foi que lançou ele fez alguns filmes afora também esse filme que seja resgate em tebe não sei o que ele fez outros filmes por aí né tripes fronteira ele fez outros filmes e continua a entrar lá na cara filmando direto inclusive um dos problemas do filme o juizito tem demorado tanto tá demorando tanto é porque o cara tem uma agenda né que é de noite de uma máquina né não para então assim o zé é eu reputo só que também falar isso eu faço questão de falar é um sujeito também foi muito também muito muito criticado no brasil por várias coisas pela gente pela esquerda não tinha bater no cara por causa da série netflix ou seja por causa do mecanismo outras coisas também só quero dizer o seguinte o zé é um pra mim ele é um dia que é genial é um cara genial já conversei com ele tá e eu vou deixar parte acho que eu tenho certa qualificação para ver quando uma pessoa é é inteligente ou não então o zé é um cara extremamente inteligente é um sujeito extremamente talentoso e eu a pessoa certa para fazer o filme já falamos isso aqui né fábio vai ser uma obra de ficção vai você quer um documentário vai ver o documentário do jujito ou quer uma coisa documental é a tese exatamente agora você vai assistir um filme que tem a ver então é também entretenimento certo é só isso não tem nenhum compromisso de coisa nenhuma então a não ser com entretenimento que é uma narrativa bonita que eu brinquei com o zé quando o kurosawa zé você é o kurosawa do jiu-jitsu é o akira kurosawa do jiu-jitsu para quem não sabe fiz os épicos de judô né há muitos anos você é o cara você é o sujeito certo para fazer o filme sobre jiu-jitsu e a partir dessa então desse contato que a gente teve filme desse arrastando há anos são só a última informação que eu conversei com o zé duas três semanas uma informação é fresca sobre o andamento do filme e ele falou para mim que o netflix pediu coisas coisas do cinema reescreve o script todo veio a pandemia também atrasou muito né o filme né então ele falou que provavelmente vai filmar pelo final do ano que vem já estaria no processo de filmar eu acho que quando começar vai embora sabe o negócio é começar e realmente vai sair um eu tenho certeza um filme fantástico só que as pessoas têm que entender isso né separar a fantasia ficção da realidade essa coisa e curtir o filme que certamente vai ter um tratamento técnico mais refinado né vai ter mais seriedade você sabe inclusive o zé é um brasileiro ele tem essa qualidade dos outros diretores talvez não tivesse né ele 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 conhece bastante como não que ele tenha uma ligação direta com jiu-jitsu a vida inteira mas ele passou a conhecer o ricos o filho dele começou começou o filho dele começou a treinar jiu-jitsu também então existe todos nós somos brasileiros de certa maneira temos envolvimento né eu acho que tudo na hora certa eu vejo várias coisas positivas né é se isso fosse feito nos anos 80 e 90 nós teríamos um jiu-jitsu muito fake com mais golpes meio karatê kung fu inserido sabe eu eu acho por exemplo né o riga machado tá muito envolvido com treinamento de atores e tal então eu acho que tem um momento perfeito sem falar do tecnológico para aparecer um jiu-jitsu bem real no cinema isso eu acho que tenho certeza que ele vai escolher bem isso aí ele vai alguns nomes já foram falados inclusive para interpretar o rickson tudo isso eu acho que vai ter vai ter um cuidado muito grande com isso que para nós isso é importante um diretor inglês um diretor americano tá tudo bem com esses caras aí né um curioso qualquer que vai lá fazer um faixa azul desculpa tô e aí e aí e aí Obrigado.